...no país tem um nome, não é STF, é ministro Alexandre de Moraes, citaram o nome dele, então ele já é um problema mundial, então como cabe, eu debatendo com eles, tentando achar uma forma de frear o ministro Alexandre de Moraes, que tomou o STF para... Uma forma de frear o ministro Alexandre de Moraes, essa é aquela pergunta de um milhão de dólares, o que fazer para frear as atitudes monocráticas do Alexandre de Moraes, o que fazer para freá-lo, o que fazer para frear essas ações da Suprema Corte, ações aonde eles estão liberando A, B e C, é mais ou menos assim, é como se o Congresso sentasse e deixasse que a Suprema Corte criassem leis quando as leis são polêmicas. Você sabe que existem várias leis polêmicas no Brasil, várias leis que os deputados têm medo de votar, porque o voto em favor pode ser um tiro no pé e o voto contra também. Então muitos desses deputados, muitos desses senadores, às vezes aparenta que eles preferem que o STF faça toda essa jogada suja para que eles não precisem se sujar e tentar explicar para os seus eleitores por que que o voto dele foi tão ruim. Galera, sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa, vamos falar sobre essa situação de frear o Alexandre Moraes, o Marcos Duval de volta, o Marcos Duval está de volta. Quem é que está aqui e você não confia mais no Marcos Duval? Bota aí duas mãozinhas. E você que continua confiando no Marcos Duval, coloca uma mãozinha só. Mas vamos falar sobre isso, como frear o Alexandre Moraes. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Graças a Deus e graças a você, muita coisa boa está acontecendo. Então não esqueça de dar o joinha, não esqueça de inscrever-se no canal. Dê uma olhada, vê se você ainda está inscrito, porque você sabe como é que é o YouTube, né? Às vezes tira as pessoas. Vá lá e vê se você ainda está ali para a gente conseguir. Então vamos lá, galera, direto ao assunto, sem muito lero-lero. Vamos ver aqui a situação. O Marcos Duval aparece de volta e agora, aparentemente, ele tem mais um plano. E dessa vez agora, o plano dele é frear o Alexandre de Moraes. Vamos lá e vamos pesquisar junto com você. Dissipando a verdade e a agonia que a gente fica preso aqui na garganta. E como nós vivemos num país democrático e vamos manter essa democracia, não é na velocidade e no tempo que a gente quer, né? Que a sociedade nos pede. Mas eu estive na Inglaterra semana passada. Isso aqui é importante que ele falou, né? Eu quero explicar uma coisa aqui. A gente faz vídeo, a gente tenta explicar, eu tento ser super paciente e mesmo assim tem pessoas que não conseguem entender o que a gente fala. Então preciso falar de uma maneira melhor para que todos possam entender. Essa semana mesmo, alguém disse que lá no nosso grupo de WhatsApp, que eu era uma pessoa que acreditava no Marcos Duval. Bom, se você segue o meu canal, você sabe que eu fui aquela pessoa que colocou o apelido dele do Pinóquio da SWAT. Eu fui aquela pessoa que sempre disse para você que o Marcos Duval não é confiável. O cara mente de massa. Mas, mas, o inimigo do meu inimigo pode ser meu amigo. O que nós falávamos é o seguinte, ainda que eu não confie no que ele está dizendo, se o Marcos Duval continuar na direção de querer impeachment um juiz da Suprema Corte ou fazer o que é certo, ele teria todo o meu apoio. Teria todo o meu apoio. Se vai fazer o que é certo, eu estou apoiando. Não quer dizer que ele seja da minha confiança, não quer dizer que eu acredite no que ele vai falar e fazer, mas, se o que ele está fazendo é do nosso lado, nós temos que apoiar. Essa sempre foi a minha visão sobre o Marcos Duval e você sabe muito bem disso. Agora, você gosta dele? Parabéns. Você não gosta dele? Parabéns. Mas vamos observar. Aqui, no caso, ele está fazendo algo para o bem do Brasil. Se é para o bem do Brasil, nós iremos apoiar. Entendeu? Vamos lá. Participando do primeiro Fórum Internacional de Inteligência e Segurança nos parlamentos. E foi citado o Brasil. Quando foi citado o Brasil, foram 60 países participantes, todos democráticos. Logo após, teve uma reunião do núcleo duro desse fórum. Me chamaram para participar, porque eu sou do Brasil. E a grande preocupação que esses países demonstraram, incluindo Estados Unidos, Inglaterra, União Europeia, e aí vai, foi exatamente a instabilidade que hoje o presidente Lula está dando ao mundo pela aproximação aos países comunistas. Eu estava no táxi até explicando para o taxista, ele não entendeu. Eu disse o seguinte, olha, se eu souber que você só transporta traficante, eu não vou contratar mais o seu serviço. Eu vou contratar. Pessoal, isso aqui que ele fala é o que a gente vem repetindo bastante, né? Nós temos aquela visão de que você tem a direita limpinha, você tem aquele centrão, você tem os conservadores, você tem os comunistas. O Lula, ele andava com um pé no paralepípedo e um pé na calçada. Um pé na calçada e outro pé na rua, né? Ele andava assim. É quer dizer, é o dobro agente. Ele era, abraçava os globalistas e abraçava os comunistas. E aí o Lula, pouco a pouco, ele vai se libertando e entrando na sua ideologia preferida, que é o comunismo. Então, por isso que o Lula fez esse BRICS aí, esse BRICS não passa de um foro de São Paulo gigante. Muitas pessoas estão se enganando, pensando que o BRICS é para ajudar o povo brasileiro. Às vezes eu fico tão pé da vida, mas é tão irritado, porque eu vejo conservadores caindo nessa armadilha. Lembrando a você que o Lula é conhecido como encantador de serpente e encantador de jumento. Então, não adianta. Como é que pode uma pessoa que é conservadora acreditar que Lula esteja fazendo isso com o BRICS para ajudar os pobres? Realmente, me tira do sério. Então, não é, pessoal, não é. Esse BRICS é nada mais, nada menos do que o foro de São Paulo com esteroide, levando países ditadores, países do mal, países comunistas se juntando para fazer o mal. Basicamente é isso. Vamos lá. Então, se o Brasil está se aproximando a países ditatoriais, antidemocráticos, os outros países vão afastar daqui, vão parar de comprar, vão parar de investir. A gente já está chegando quase um bi de recursos que já estão indo para outros países, deixando de investir aqui no Brasil. Nós vamos sentir o desemprego, o caos ano que vem. E outra preocupação deles é quem? Ministro Alexandre de Moraes. A estabilidade, a instabilidade jurídica no país tem um nome, não é STF, é Ministro Alexandre de Moraes. Citaram o nome dele. Então, ele já é um problema mundial. Então, como cabe... E eu, debatendo com eles, tentando achar uma forma de frear o ministro Alexandre de Moraes, que tomou o STF para ele também, não tem outras... Muitas pessoas perguntam, né, Fábio? Como é que a gente freia o Alexandre de Moraes? Como é que o Alexandre de Moraes cai? Como é que... O que pode acontecer? Na minha opinião, pessoal, o sistema, eles usam e depois joga a pessoa para fora. Quando o sistema vê que a sua posição, né, essa pessoa, essa outra pessoa não está colaborando com que eles têm esse plano, aí é onde o negócio continua. O negócio acontece. A pessoa cai. Então, o Alexandre de Moraes, o próprio sistema pode tirá-lo da onde ele está. O próprio sistema que o colocou. É só ele queimar o filme e o sistema pode trocá-lo. Entendeu? Então, é uma possibilidade dele cair? Existe. Mas seria o próprio sistema tirando ele e colocando o outro. Olhando todas as formas possíveis, chamar as instituições internacionais e tal, não tem jeito. A única maneira de a gente botar freio no ministro Alexandre de Moraes é aqui, o Senado Federal. Não tem outra instituição no mundo. Muito bem colocado e aqui a gente tem que debater isso aqui. Então, as pessoas, aquela coisa que a gente vem falando, né? O Thomas Sowell, ele falava, ele disse que quando as pessoas procuram o impossível, acabam se encontrando com mentirosos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que nós procuramos. Muitas pessoas acreditam que o Lula pode ser impeachmado agora, em setembro. E eu tento ajudar as pessoas e demonstrar para elas que é impossível que o Lula seja impeachmado nesse ano. Um processo de impeachment vai demorar dois anos. Isso se começar. Aqui nos Estados Unidos já está começando o processo de impeachment do Biden. O Biden não será retirado, mas existe uma possibilidade de ser impeachado. Não sabemos, mas existe essa possibilidade. Mas retirado, nunca isso vai acontecer. Não tem como. Então, a gente tem que entender que a ciência política dá-nos os resultados quando você quer debater política. Então, o resultado do que a gente quer é exatamente isso. Não é uma corte internacional, não é outro país. Cara, nada disso vai resolver o problema que é frear o Alexandre de Moraes. A única coisa que pode frear, a única instituição que pode frear o Alexandre de Moraes é o Congresso Brasileiro. E isso não pode ser feito da noite para o dia. Isso não pode ser uma coisa, entendeu? Tipo, ah, é... Precisamos que isso aconteça amanhã. Não aconteceu amanhã, você está triste e desanima. Muitas pessoas entram no canal, ah, que bom, que bom, vai virar, vai virar, vai, amanhã não aconteceu, não desanima. Não, ninguém está dizendo que vai acontecer isso amanhã. Ninguém está dizendo. É um trabalho difícil, é um trabalho árduo, mas nós sabemos aonde está o freio. O freio do Alexandre de Moraes é o Senado Brasileiro. Vamos lá, continuar. E aí, está cabendo a gente agora isso. Como eles invadiram, ele monocraticamente invadiu o Senado Federal para um gabinete de um senador do Espírito Santo e nada foi encontrado, porque nada era grave. Quem é o senador do Espírito Santo? Ele se refere a ele, né? Está falando dele, dizendo que procuraram o seu telefone, procuraram tudo, mas não encontraram nada, não encontraram nada para poder criminalizá-lo. É isso que ele está dizendo. Ao ponto que essa casa vai fazer 200 anos, ano que vem, foi a primeira vez que isso aconteceu. Chega a ser... Ele não só ultrapassou as linhas da tal harmonia, que dizia que era o presidente Bolsonaro que esticava a corda, que confrontava, que trazia essa instabilidade. O Bolsonaro nem está mais no governo. O ministro continua. Então, não dá para duvidar de quem era o que estigava. E quando eu vi aquelas pessoas presas naquela condição que foram feitas, e a gente que trabalha na segurança, é muito fácil distinguir quem é o vândalo e quem é a senhorinha que está ali, patriota. A polícia podia já entrar no ônibus e falar, não, não, você não, você sim. Isso já é feito. Fizeram de maldade para acabar a conta. Concordo plenamente com ele aqui, né? Pelo amor de Deus, você não sabe a diferença de uma pessoa que pode ser que seja um vândalo e de uma pessoa que está na cara de que não é? Concordo com ele. A mesma polícia, quando colocou as pessoas no ônibus, era só separar, ó, a senhora pode ir para lá, a senhora vai para lá, ó, o jovenzinho vem para cá, a senhora vai para lá. Era muito fácil ter feito isso. Muito fácil mesmo. Mas não quiseram fazer. Essa é a grande verdade. Os bolsonaristas. E, por azar do presidente Lula, por eu ter sido... Terminando esse vídeo, pessoal, a gente vai começar um outro vídeo, vamos falar um pouco sobre essa situação de que o Nunes Marques foi para cima do Alexandre de Moraes e deu um voto contra. Ele deu um voto que é um voto do checkmate, mostrou o que realmente aconteceu no dia 8. Vamos lá. Discutou muitos anos, um dos alunos meus fazia ali a proteção do presidente Lula quando ele decidiu ir para Araraquara, mudou a rota do avião, foi quando eu disse para vocês, e a fala clássica, mas essa não tem como provar, mas é a clássica, que diz, vamos aproveitar para acabar com os bolsonaristas. Essa foi a fala dele. Então, por isso que desde janeiro eu comecei na raiva da impunidade, na raiva de não seguir a questão democrática. E aí me incluíram no inquérito para me calar a boca, me censurar. Vamos censurar Duval, bota ele no inquérito. E, pela forma que está na Constituição, teria que ser votado no plenário para depois ir para o Conselho de Ética. E eu estar respondendo o Conselho de Ética. E, dentro dos pontos do inquérito, por incrível que pareça, fez isso com o Senado Federal. Botaram, fake news. Sabe por quê? Porque em janeiro eu disse que o Flávio Dino, ele prevaricou. Agora, sete meses depois, a CPM me descobriu que foi de fato. Mas em janeiro, quando eu disse, não, eu estava tentando contra a honra dele. Era mentira, era uma fake news. Depois, sobre o relatório da BIM, estava sigiloso. Não, em maio, o próprio ministro Alexandre de Moraes derrubou o sigilo do relatório. E eu divulguei em junho. Então, não, mas é porque eu divulguei um documento secreto. Outra, atrapalhar as investigações. Aí eu fui ler o que cabia, o que eu estava na... Eu vou encerrar para não tirar o teu tempo, que você está falando perfeitamente aí. Eu só quero surfar na tua onda. Ele, no que cabe, que eu fazia parte da comissão representativa. E eu fui pegar, esse final de semana, falei, deixa eu dar uma olhadinha das... O que que tem que fazer os parlamentares que fazem parte dessa comissão, que é sempre no recesso. Entre elas, entre várias, convoca ministros e encaminha às autoridades requerimentos de informações. E foi exatamente o que eu fiz. E aí eles colocaram... Olha essa fala do relatório da Polícia Federal... Vou finalizar. Polícia essa hoje, que infelizmente está refém do Ministro da Justiça. Dizendo o seguinte... O exame das pastas e arquivos destacados na figura 1 apresentam evidências compatíveis com o interesse e objeto da investigação em curso. Aí você olha a pasta, está aqui, ó. O ofício Ministério da Justiça. O ofício STF, ministro Rosa Weber. Ministro STF, ministro Alexandre Moraes. Todos os arquivos. O ofício para o PGR. O ofício PGR. Resposta do Dino. O ofício para Dino. Era isso. É isso que eles acharam. É um ato criminoso. Eu fazendo o meu papel. Então, assim, é absurdamente descarado. Eu quero só finalizar com uma fala bem legal que o próprio ministro... ...maior de obrigação do Supremo Tribunal Federal de respeitar a Constituição. Que a Constituição, ela não é borrado de tintas onde... E a partir disso diz o que bem entende. É a norma que não permite prisão de parlamentares, salvo flagrante delito, por crime inafiançável. Todo órgão colegiado, ele é heterogêneo por natureza. E talvez essa seja uma das grandes garantias de autocontenção do Supremo Tribunal Federal. Imaginem se o Supremo Tribunal Federal fosse de uma única pessoa. Nós teríamos uma ditadura do judiciário. Não sou eu que estou dizendo. Sr. Presidente, finalizo. Teríamos uma ditadura do Supremo. Se tivéssemos uma pessoa só tomando todas as decisões, decisões monocráticas, nós teríamos uma ditadura do Supremo. São palavras do Alexandre de Moraes que o Marcos Duval colocou aí para todo mundo ouvir. Então, pessoal, eu acho que o Marcos Duval, ele está no caminho certo. E aquela coisa que a gente falou. Quando está no caminho certo, a gente apoia. Olha o que ele falou aqui. Vamos continuar aqui, porque aqui ele faz a jogada. Vamos lá. Precisamos frear o ministro Alexandre de Moraes. Está todo mundo intimidado. Acredito eu que o 7 de setembro, uma parte foi de protesto, não ter ido ao 7 de setembro. A outra parte, porque me procuraram, sobre se teria problema de participar da manifestação de 4 de setembro, se o ministro Alexandre de Moraes pudesse fazer alguma coisa, poderia fazer alguma coisa. Então, esse medo que está o Brasil inteiro passando e calando todo mundo. Cadê o nosso direito à liberdade de expressão? O ministro Alexandre de Moraes acabou com isso no Brasil. Nós não temos liberdade de expressão, nem os parlamentares, que parlamento vem de falar, de falar. Nós somos eleitos pelo povo para falar pelo povo. E eu não posso falar pelo povo, porque o ministro Alexandre de Moraes, até agora, não achou absolutamente nada, mas quis me calar quando eu comecei a dizer que os ministros do atual governo prevaricaram. E no próprio relatório da BIM, cita STF. E aí você se questiona. E quando eu comecei a questionar, aí ele me inseriu no inquérito. Fez a busca e apreensão, achando que iria encontrar algo, que a própria sociedade iria ver que o senador Duval é mais um, e que eu iria ficar fraco politicamente, que os senadores não queriam se envolver comigo, mas como não acharam absolutamente nada, nada a não ser ofícios, tudo dentro da legalidade, da transparência. Você vê, a imprensa após a operação não disse nada, porque não tem nada de ilícito, de ilegal. Hoje, eu tenho 40 assinaturas de senadores, é que eu agradeço cada um deles, amanhã eu vou ler o nome de cada um. 40 assinaturas, pessoal. Claro que, não sei se a gente consegue confiar no Marcos Duval depois de que ele tenha mentido tanto, mas vamos dar corda, né? Vamos deixar que ele seja o herói do momento. Então, Marcos Duval diz que já tem 40 assinaturas. 40 assinaturas para quê? 40 senadores ombreados comigo, e se colocando indignados de estar fazendo isso com o senador da República. Esse documento vai ser protocolado aqui no Senado, como também vai ser protocolado lá no STF. São 40 assinadores, e num período agora de férias, de recesso, eu consegui as assinaturas com uma facilidade enorme, porque está todo mundo indignado. E aí eu digo o seguinte, sim, 40 assinaturas para mostrar sua indignação quanto à ação do ministro Alexandre de Moraes, referente ao meu caso, fácil nós vamos conseguir nos unir, o Senado está unido, você que está assistindo aí, está cobrando do Senado, nós estamos trabalhando nos bastidores para que a gente possa, então, apresentar um pedido de CPMI, CPI para o STF, com foco no Alexandre de Moraes. Uau! Pedir um pedido de uma CPI, uma investigação com foco no Alexandre de Moraes. É muito bom isso aí, precisamos ver essas coisas, e nós precisamos ter o pé no chão. Vamos torcer para que dê certo, mas sempre com o pé no chão. Nada é feito de uma noite para o dia. A gente tem que esperar, temos que lutar. Por exemplo, o que ele falou, essas pessoas que têm pressionado a gente, falado com a gente. Então, muitos de vocês têm mandado e-mails, muitos de vocês têm falado com eles, comunicados com os senadores e os deputados. O que acontece? Essa pressão faz eles agirem. Já falei para vocês que a ditadura, pode ser a ditadura comunista, pode ser fascista, pode ser poder autoritário, pode ser um conservador, pode ser um liberal, qualquer liderança que exista no mundo. Uma coisa, todos eles têm medo em comum, é povo. Todo ditador, todo comunista e todo conservador tem medo do povo. Porque o povo, quando vai às ruas juntos e forte, ninguém para. Deus abençoe você, que você tenha um dia maravilhoso, que coisas boas aconteçam na sua vida. E vamos torcer para que coisas boas aconteçam no nosso Brasil. Nós temos aí o quê? Três anos e meio. Não é três anos e meio, não. Três anos e pouquinho para a gente tentar sobreviver desse governo Lula. Tchau, tchau. Te vejo daqui a pouquinho às dez da manhã. Tchau, tchau.